Proteção Civil Apoio é sábado, fim de semana, né? Força, Cátus Rua. Incluímos necessidades básicas sendo afetados desastres naturais em município de Aileu. Governador, Proteção Civil, município de Aileu, Alfredo de Jesus Ateten. Apoio nem me oferece a nessa força, Cátus Rua, Supermi, Sardina, Minatém, Biscuit, incluí-se-se bem nem me transporta o avião Heli-Left, Austrália, Antigua Rua, N65JA, Sabro, fim de semana, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL